Bem-vindo, cavaleiros e amazonas, a mais um vídeo no canal do NEM de Sangsei Awake e aquele videozinho onde eu vou apresentar para vocês se vale a pena ou não investir naquele cavaleiro e hoje vai ser o Moses de baleia. E, cara, esse é outro, assim, para quem faz bastante pesquisa e já viu o Moses de baleia em várias composições, mesmo que talvez o vídeo não seja do Moses, está ele lá de pé neto. A maioria dos meus vídeos atuais de montando formações aqui para PVP, para PVE, está aí o Moses, cara, ele é fantástico. E, assim, vamos começar pelo seu primeiro motivo. Você já sabe qual é o primeiro motivo se você está acompanhado aqui na série, né? Então, vamos começando aí essa rodada. Classe B. Sim, o nosso amigo Moses é classe B. Ele é muito fácil de conseguir, você consegue até nas gemas comum o Moses. E, cara, ele é foda pra caramba. E vale a pena sempre reforçar por ele ser um classe B. Ele é muito, mas muito mais fácil deixar full skill. Isso faz toda a diferença num cavaleiro full skill que você tem o potencial dele máximo. Então, apresentado aí o primeiro motivo, vamos para o seu segundo motivo que é... Top controle de grupo. Ô, Nen, o que é controle de grupo? Controle de grupo é, literalmente, você impedir que o seu adversário faça alguma coisa. O controle de grupo pode ser single target, que é no caso do Moses. Ou pode ser um controle, por exemplo, que atinge mais alvos, que tem aquele cara que petrifica, por exemplo. Tem aqueles solenes, alguma coisa assim, que faz geral aí dormir. Então, existe vários cavaleiros com controle de grupo. Porém, nem todos são tão eficazes que nem o Moses. Vamos, então, conhecer aqui o porquê que ele é top para controle de grupo? Vamos conhecer as suas habilidades. Vamos começar pela passiva dele, a grande baleia. Ao casar dano, Moses de baleia tem 23% de chance, mais acerto de status, de atordoar o inimigo para uma rodada de ação. Ou seja, toda vez que ele atacar o adversário, ele tem chance de atordoar. Então, se você tem 20, você tem aqui, no caso, o meu está no máximo, né? Você começa com 15%. Viu como é bom ter um classe B, né? O meu já está full skill aí. Então, você tem aqui o meu, no máximo, 23%. Eu consegui dar um acerto de status meu atual. Deixa eu ver como é que está aqui. O meu está com 15%. Então, vai ser 23, mais 15%, que vai dar 38%. Então, um terço dos seus ataques, podemos dizer assim, ou hit, né? Que ele também é multi-hit, vai ter uma chance aí de atordoar o adversário. Então, sim, é bem foda e é muito importante que você invista aí no acerto de status dele, já adiantando na parte que eu irei falar do Cosmo, né? Mas, enfim, vamos voltar então aí no restante das suas skills. A skill 1, nada demais, causa 100% de dano físico e tem o efeito adicional da passiva. Skill 2. Cria uma onda gigante e lança o inimigo duas vezes ao ar. Ou seja, duas chances de atordoar. Causando 60% de dano físico, tá? Então, tem que runar ele de dano físico. Se o PV do alvo for menor que o de Moses de baleia, isso em questão de percentual, tá? Então, se o adversário tiver a barrinha menor de HP do que o Moses, aí ele vai dar um hit adicional. Então, assim, muito foda, muito foda. Ele atordoa pra caramba e olha que o meu tá só com 38%, né? Tá, assim, no meu ponto de vista, uma quantidade aí bem baixa. Então, vamos agora para o motivo 3. Destrói a estratégia do adversário. Sim, isso é muito bom. Porque, assim, se você começa a jogar muito, mas muito PVP, tem umas jogadas que é muito óbvia que a maioria da galera repete as jogadas, as formações. Então, quando acontece essa previsibilidade, você já consegue quebrar a estratégia do adversário. Por exemplo, temos lá o miro de escorpião com a luna, por exemplo. Aí a luna fez a jogada lá, deu a benção no miro, e você simplesmente vai lá no miro, pô, stun no miro, e ainda ele vai perder o turno adicional, porque ele recebeu o debuff, né? Do stun, do atordoamento. E aí ele perdeu a jogada dele inteira. Perdeu a jogada do miro e perdeu a jogada da luna. Então, assim, você quebrou o combo do cara. Então, é bem foda. Então, tem também outras possibilidades de atrasar o adversário que eu uso muito no PVP, que é stunar o Iô. Aí o Iô não usa a Isila, que incomoda pra caramba. Você pode stunar a Marim, pra que ela não fica curando. Ou até mesmo, na June, que ela não use a tripadeira. Sei lá como é que chama aquele treco que ela sai passando uma corda em todo mundo. Então, assim, dá pra você quebrar a estratégia da galera e você tirar proveito disso. Por isso que é muito importante que você tenha um cavaleiro de controle de grupo na sua equipe. E o mais interessante, no meu ponto de vista aí, entre os B e o A, é o nosso amigo aqui, Muse de Baleia. Vamos para o motivo número 4. Titãs. Então, falando aí da Dungeon de Titãs, né, gente? Na Dungeon de Titãs, o Titã tem dois guarda-costas que enchem o saco. E você, eliminando esses guarda-costas, passa alguns turnos. E o que é que o boss faz? Tá, chama mais guarda-costas aí pra encher o saco na batalha, né? Então, o que é que você faz com o Muse? Neutraliza aí um guarda-costas que mais incomodar você. E você vai focando, por exemplo, no Titã. Elimina o Titã e depois elimina os guarda-costas. Essa é uma das estratégias que eu utilizo pra subir os andares aqui no Titãs. Embora sim, se você viu os meus três vídeos de masmorra, você sabe que é tão legal ficar aqui nessa área aqui não, né? Caso você tenha curiosidade de saber o porquê que eu acho que não vale a pena aqui a masmorra de Titãs, é só dar uma conferida nesses vídeos que eu menciono sobre masmorra aqui do canal. Mas de qualquer forma, existem alguns eventos que ficam assim Ah, termine o boss do andar 5 superior, uma vez, três vezes. Aí você tem que jogar aqui obrigatoriamente, né? Então, o Muses vai ajudar você a subir aqui, caso você não tenha uma equipe da hora pra subir também. E vai ajudar você a fazer essas missões que a gente, às vezes, tem que fazer no manual, né? Dependendo aí do seu nível que você está. Então, vamos agora para o motivo número 5. Afundando as pedras no mar. Que metáfora é essa, Ney? Simplesmente você neutralizar no PVE quem que tá mais te incomodando, que mais te regaça aí. E essa estratégia que eu utilizo mais é na aprovação de Atena, né? Que é chato pra caramba. A gente tem que evoluir pra gente conseguir umas recompensas melhores na aprovação de Atena. E é aqui que eu uso bastante o Muses pra neutralizar o adversário. Já tô cansado de ver esse Mu aqui. E o pior é que nem o Mu que me mata, né? Quem que me mata aqui é o Iki, se eu não me engano. É, na equipe 2 aqui, é o Iki. Aí eu já tentei reiniciar, montar outra equipe e tá foda. Nem o Mu que me mata, olha só que tristeza. Aí o que eu faço? Eu estudo no Iki, mas aí chega essa mulher maravilhosa aqui, de cabelos escuros, que fica tacando uns ventos na minha lata. E aí, infelizmente, eu perco. Mas é por causa que ela dá dois ataques em mim, aí eu morro e ela toda vez ataca duas vezes. Então, é tenso. Mas, de qualquer forma, no modo campanha, no modo provação de Atena, embora ele vai ser muito bom no PvP, talvez aí no Titãs, ele não vai ser tão interessante nas demais Dungeons, ele, pelo menos, você poderá tirar proveito nele aqui na provação de Atena. Beleza, apresentado aqui o quinto motivo, vamos para o último motivo aqui do nosso amigo da baleia. Baixo custo de energia. Sim, meus amigos, não podemos esquecer que ele gasta apenas uma energia no seu principal ataque. E isso é muito bom, baixo custo de energia. Sobra energia para os ataques principais de outros cavaleiros, ou você consegue ter vários cavaleiros que consomem pouca energia, e assim, por exemplo, ignorar o Kiki na equipe, e substituir o Kiki por algum outro componente na sua formação. Então, assim, é fantástico o que o Muzi tem de vantagem para oferecer. O maior potencial dele é no PvP, como eu mencionei. Dá para usar ele no Titãs, na provação de Atena. Na masmorra de dimensão e ruínas épicas, não é tão legal usar ele não, né? Já que o dano dele é bem razoável, e ele não vai stunar ninguém, né? Já que não tem como stunar boss. Então ele não vai ser tão útil assim. Mas no PvP ele vai te carregar bastante, para você fazer aquelas missõezinhas diárias, assim. Talvez o foco no início do game não seja você investir no PvP. Eu também não recomendo você investir aí no PvP. É muito importante que você invista no PvE. Então, talvez pelo menos os quatro primeiros cavaleiros, tipo assim, tem que ser Game Changer PvE. E se eles forem úteis no PvP, ótimo. Eu posso recomendar, que eu já trouxe aqui para o canal, a Luna, o Seiya, o Yo. E mais outros aí, que eu não sei qual a ordem que eu vou upar, porque eu estou gravando três vídeos de uma vez aqui, né? Do Muzi, do Daidalos e... Yuzuhir, o quê? Yuzuhirra. Ah, não sei falar isso aqui, não. Misericórdia. E eu nunca vi ela no desenho, então eu nunca vi ninguém pronunciando o nome dela. Mas enfim, eu gravei esses três aí no mesmo dia. Não sei qual que vai ser a ordem, mas no total aí estão seis vídeos na série que temos aqui no canal atualmente. Se não foi o seis, vai chegar aí até o seis inicialmente, beleza? Então eu recomendo vocês a verem os vídeos desses outros cavaleiros, que é muito interessante. De todos esses que eu mostrei, o que tem mais foco no PvP é o Moses, e é o que tem menos foco no PvE. Então ele não seria assim best-seller para você investir para o PvE, mas ele vai te carregar bastante aí no PvP para você subir os ranks devagarzinho aí de boas, beleza? Então fechando aí o review, falei aí do que ele é fraco, do que ele é bom. Vamos falar um pouquinho aqui de Cosmos para finalizar o nosso amigo aqui. Antes de falar de Cosmos, é sempre bom você saber o que ele tem de bom. Então o PvE dele é top, é rank A, então vale muito a pena você investir no PvE para ele ficar bem tanque, já que ele não é investido tanto em dano assim. E a galera costuma querer bater nele também, porque ele, como fica incomodando o inimigo, então acaba que a galera fica querendo bater nele também. Então é bom ele ser tanque, porque ele é um diferencial na batalha. Defesa também é muito importante para ele, mas antes dessas três características, é muito importante acerto de status, como eu mencionei. Porque não adianta você ter um cara tanquezão, tipo assim, Deus Supremo, que aguenta várias porradas e não atordoa ninguém. E o objetivo dele é o quê? Atordoar, ele está na sua equipe para atordoar. Então você vai priorizar todos os Cosmos que você estiver subindo de level, ou aparecer lá, acerto de status. Você, ó, esse aqui é para o meu amigo da baleia. Você separa aí para o Moses, tá? Depois disso, desses Cosmos que tem acerto de status, aí você vai focar em PV e defesa. O que vier de ataque físico, beleza, lembrando que ataque cósmico você ignora, e velocidade também é de veras, interessante, colocar no Moses, porque se você atacar primeiro do que o adversário, você já pode quebrar um combo dele. Então você já pode, por exemplo, neutralizar a Luna, de dar dois turnos para alguém. Você já pode neutralizar um grande mestre, de estar lá no quarto turno, você sabe que talvez ele deva querer gastar as energias lá para usar o outro em dimensão, e você já neutraliza ele. Ele pode atacar primeiro do que o porre do Mu, antes que ele comece a ficar usando aquelas proteções dele lá. Então, assim, é muito interessante ele ter bastante speed sim, tá? Acerto de status e speed é o que eu acho mais importante, priorizando acerto de status. Speed, você vai vendo aí o que fica legal aí para você, e depois deixa ele mais tanque possível e não foque tanto em dano no meu ponto de vista. Claro que isso aí é uma build inicial, tá? Uma recomendação que eu passo aí para vocês. E como nós vemos até mesmo sugerido aqui pelo game, eles sugerem que ele seja bem tanque também, colocando aí cosmos que dá ele proteção, que reduz o dano dele e aumenta a velocidade. Esses cosmos, inclusive, eu tenho esses dois cosmos aqui, vou mostrar para vocês. Mas o meu está com a Roca, né? Juntamente com o Daidalos, eu uso a Roca porque na minha equipe eu uso muito o Máscara da Morte, que gasta 4 de energia, né? Então, assim, todo mundo vai causando seus ataques base, consumindo energia baixa, e chega o Máscara da Morte e já consome 4 lá no final. Os que eles recomendam a Mandala, né? Que é o dano recebido, cai em 15%. E a Iris, que é o que faz aumentar a velocidade aí da sua equipe. Então, isso é bem interessante, como eu reforcei para vocês, é muito bom ele ser tanque e ser também rápido para atacar primeiro. Então, qualquer uma dessas duas opções vocês podem utilizar. Então, é isso aí, Cavaleiros Amazonas, me diz aí o que vocês acham do Musos de Baleia, o nosso amigo Mob Dick aqui, que realmente, quanto mais ele estuna, mais Mob Dick ele fica. Inclusive, eu estou aí, ó, pelejando para passar ele para as 5 estrelas. Já, já ele chega aí a 5 estrelas. Infelizmente, chegou o Miro, né, na conta, e aí ele foi passado para trás. Aqui temos aí o Seiya, Daidalos, Musi, a Luna aí para passar para as 5 estrelas, e depois começar a passar essa galera todinha para as 6 estrelas. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não deixe de dar aquele like se você curtiu aí minha review. Não esqueça de sugerir temas para eu trazer vídeos aqui para vocês. O que vocês gostariam mais? Assuntos sobre PVP, PVE, sobre eventos, dicas para iniciantes? O que vocês mais gostam de pesquisar? Deixem aí nos comentários, para eu elaborar futuros roteiros de vídeo e trazer o conteúdo aqui para vocês. Se você é novo no canal e gostaria de ver mais vídeos, é só acessar a minha playlist completa de todos os meus vídeos. O link na descrição. Não esqueça de se inscrever se você está curtindo aí o meu conteúdo e gostaria de participar com futuros conteúdos também, deixando o seu comentário. Fique aí na tela com alguns vídeos sugeridos para você também, se tiver interesse, conhecer. E nos encontramos nos próximos vídeos. Bom Farma, galera! E fui! E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri